Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha, vivendo minha life, sou chato, tô tipo life e a potência Quero ver! Quero ver! E aí mano, aí ó, a desfazão odeia, isso aqui ainda vive caralho, olha só, esse daqui é o do rap, eu não conheço, conheço o do MC, do rap mano, mas eu prefiro o do free, eu nunca vi você em nenhuma roda, entendeu moleque, que cê não incomoda, do rap é easy, vermelho é easy e, te ganho na aldeia ou incompre tom, só fazendo free, cê não entendeu, passe a visão, é o bagulho que entendeu, é munição verbal, é o freestyle, é ascensão sensacional, você não entendeu, tô em ascensão na instrumental, você nunca pegou visão, nem referência, eu sou referencial, rima com muita consistência ae, na moral, ae, eu sou do rap, cê prefere o do free, legal, mas já que é batalha eu prefiro o rap nacional, ae, na moral já te quebra, até porque cê vê que eu vou fazer um bagulho e é quebrando as regras, você até falou que tá em ascensão, batalhando comigo tá em atenção, até porque cê vê que eu trago a atenção, trazendo os versos que eletriciza na improvisação, é assim que a gente faz tiro de glock, falou de munição, mas hoje eu vou provar cê tá em choque, até porque seu verso é ruim quando cê ataca, é muita munição e pouco tiro que ataca, ae, na moral, na rima, nós empaca, na verdade é muita munição e muito tiro pela culatra. Barulho pra cima do vermelho! Barulho pra cima do rap! Vermelho! Do rap! Rega as mãos pro vermelho, quem gostou das rimas do vermelho? Corto! Corto! Corto mano! Rega as mãos pras rimas do rap! Corte! Alguém me ajuda aqui! Rega a mão pra quem gostou das rimas do vermelho! Vou contar! Vai contar o que? Parece que aumenta na semana! Pega as mãos pra quem gostou da rima, tudo rap! Pega as mãos pra quem gostou! Pessoal, vamos dar espaço aqui pra gente. 69 a 65, 1 a 0 Vermelho, certo? Ô galera, vai tomar no botão, velho, porque velho, grita pra uns aí, grita com força pra dar diferença, certo? É, mas tá igual, né, velho? Não dá de contar, não dá de contar, mas eu ganho ajuda. Bob, vai, 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 vai! Vamos pedir espaço aqui, tá apertado? Dá um espaço aí, família, vamos dar um espacinho aí. Dá um espacinho aí, por favor. Dá um espacinho aí, por favor. Dá um espacinho aí, por favor. Dá um espacinho aí, irmão. Vai, 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 vai! Oh! 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 Izan Podcast. Troika. Pegando um mic só, falando essas bosta, fechou? Aê, na moral, com inteligência, quer fazer um freestyle, tem que começar a usar referência A gente tava em bola, mas tá bem tranquilão, porque a gente desembola Cantando com o coração, transmitindo a informação, quebrando disposição Temo em si que não tem fim, só paga de vacilão Aê, na moral, nós não se engana, o que ganha aqui é o rap Que se foda se você é boy e tem fama E aí, você prefere o rap nacional, deu pra entender Você pode preferir ele, ele não prefere você E aí, deu pra entender amigo, que bateu de frente e correu perigo Amarelo é atenção, aqui você fez feio Atenção é amarelo, mas hoje é sinal vermelho Sem entendão, não sinta, a vida tá parado Infelizmente, você não constitui legado e olha Você falou de referência, eu te mostro que é pistola e truta E é sença, referência, anos 60 Não me supera, você é anos 60 Vermelha é golden era, pegou a visão parada O bagulho é bem louco, na moral Falou de fama, quando eu fazia rap, você tava ainda no sino fundamental, porra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Paralho pra cima do rap Paralho pra cima do vermelho Do rap Vermelho É isso aí É isso aí